O governo federal decidiu suspender novas campanhas de publicidade na rede social X. A decisão é uma resposta aos embates entre o dono da rede social, Elon Musk, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o presidente Lula. A suspensão baseia-se na instrução normativa que trata sobre os riscos à imagem das instituições do Poder Executivo em publicidade na internet. Musk tem protagonizado discussões acaloradas com autoridades brasileiras, acusando o Poder Judiciário de abusos e censura. O embate se intensificou quando o empresário ameaçou fechar o escritório do X no Brasil. Além disso, Musk também criticou o ex-presidente Lula, insinuando um conluio entre ele e Moraes. Em resposta, Lula ironizou o empresário em eventos públicos. Outras informações você encontra no site do Infomoney, o maior e mais completo ecossistema de informação econômico-financeira do Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti